TUTINI. Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. Quinze horas. Givanildo Costa, comunicando. Somemos todos um só trabalho. E assim, formemos um círculo mundial. De todo coração, esperantista, vamos ao trabalho sem vacilar. Tudo pelo esperanto e façamos em quantidade e valor. Vem a glória sobre as barreiras. Todo rigor, ação e muito rigor. Não nos curvemos, coragem sempre, unidos sempre com sabedoria. Um só trabalho, uma só força, nossa união, o garantirá. TUTINI. 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 DELA BRASILA SEMEDIANO FRANCISCO TUTINI. 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 De norte a sul, de leste a oeste, esperantista, de todo quanto é lugar. Minha cara, Miquino Leila, tira o telefone, tritriocces, onde que vai no Lonulo. Minha amiga Leila, que está substituindo a Sheila, tão parecida de Sheila Leila, quando eu, desculpem. Mas olha, três, três, oito mil, meu coração para você. Quero ouvir mais uma vez. A Leila está aguardando você. E também, o nosso jovem, a mais nova aquisição, que eu esqueci o nome dele. Eu não vejo ele para frente a mim. Jefferson. É, Jefferson. Grande Jefferson, esse garoto, mais um garoto para a equipe da sua Raio do Rio de Janeiro. E quanto abraço para quanta gente para o Norton, o Norton Esperantista, que está com noventa e alguns anos. Olha que maravilha o Norton, que é lá do Estado do Rio. Aquele abraço, garoto. E para sua irmã também. Um abraço também para a minha amiga Maria Amélia. É, ela que é irmã da sua amiga Caterina de Gioja. Gioja. Gioja, desculpe o erro, hein? Ferreira. Ela que é, portanto, a nossa querida Maria Amélia, que é casada com o nosso queridíssimo Helder Lopes, que vai ser daqui a pouco entrevistado, hein? E também aquele abraço para quanta gente. Olha, é tanta gente para o Eleus de lá de Niterói. O que mais, pessoal? Para a Jane Tanuri, para a Júlia Tanuri, para o Gilberto Gonçalves, para o Gilberto Marcelo, é muita gente. Para o Coral de Bangu, que fez 35 anos recentemente. E olha, para todo mundo, todo mundo mesmo, lá do, das conferências que aconteceram, lá para o lado de Juiz de Fora, no último final de semana, que eu passo o pé. Foi maravilhoso, hein? Vocês perderam assuntos mais diferentes em Juiz de Fora, lá no Museu Ferroviário. Olha, foi uma maravilha. Vocês perderam. Foi todo inspirado, mas não tem problema. um dia vai ser também em português. Você vai gostar. Maravilha! Aquele abraço para todo mundo que nos escuta. Não deixe de participar conosco. Olha, essa é para comentar. Presta atenção, meu jovem, meu jovem Pablo. Presta atenção no que eu vou ler para você e para toda a humanidade. Olha aqui, que simplicidade para toda a humanidade. Para todo o pessoal que escuta o nosso programa. Escuta bem, pessoal. Certa vez, um jornalista entrevistou na Escócia um esperantista espanhol. A entrevista aconteceu em Esperanto com o intérprete porque o espanhol não falava inglês. O jornalista perguntou se você andasse pela rua principal de Andiburgo, quantos esperantistas encontraria? A pergunta trazia imprita resposta negativa que mostraria a inutilidade do Esperanto. O espanhol respondeu aproximadamente tantos quantos soubessem falar espanhol. Gostaram dessa? Mas vem cá, quanta gente fala Esperanto no mundo? Eu não vejo ninguém falar Esperanto. É só prestar atenção. Então eu vou perguntar se eu estiver em outro país perguntando que língua você fala? Ah, eu falo finlandês. Pois é. Quantos falam em finlandês aqui no Brasil? E aí? Como é que é assim? Portanto, isso é preconceito, pessoal. Maravilha, gostei da resposta. Isso é para você pensar e pensar bem. Que maravilha para todo mundo. Essa é para você também. Você sabia? Essa vou... Você não sabia? Vai ficar sabendo agora, hein? Você sabia que a empresa Soibeam Indústria Limitada é totalmente esperantista? Você não sabia, né, Pablo? Então anota aí. Uma raridade. Uma indústria esperantista produzindo produtos esperantistas. Olha aí. Cuida da saúde com qualidade através da prevenção e cura das doenças como diabetes, menopausa, nutrição infantil, osteoporose e obesidade. Tudo feito de soja com sabores variados de baunilha, banana, morango, chocolate e até café. Você gostou? Já existe, garoto. É, o esperanto cada vez mais se expandido pelo mundo afora. Mas essa agora é mais para a criança. Dá para você botar uma musiquinha legal, garoto? Uma música que faz a gente pensar? Quero ver, hein? Essa é muito interessante para a gente que temos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos binébis netos, os nossos alunos, né? A criança que está em contato frequentemente, olha só, alguém disse no passado, alguém disse no passado numa mensagem que alguém mandou de algum lugar, de algum lugar do universo, desse universo de Deus, esse universo veio lá do outro lado da vida. Pois é, a minha amiga mandou essa para você. Olha aí, o nosso Francisco Cante Chévet foi o intérprete, ou seja, melhor dizendo, o instrumento. Ela disse certa vez, olha só, lá na mensagem que tem por tira a mensagem da criança. Presta atenção, suplico-te amor com que me eduques. Gostou dessa? Dá para a gente pensar, meu jovem Pablo, você que tem alguns filhos, netos ainda não, já tem netos, olha aí, você que já tem bisnetos também, você que tem o seu, aquele que você o adotou, não importa, está sob o seu cuidado, não importa. Há muita gente que diz assim, não, eu não vou jamais, jamais vou adotar uma criança, eu não, eu quero a criança do ventre da minha esposa, não, filho, não, adote uma criança, muitas vezes a pessoa está sozinha em casa, vai chegando para a idade, daqui a um dia retorna para o outro lado, é preciso deixar alguém para dar sequência no seu trabalho, crescer e multiplicar, Jesus disse isso, não é isso? Não é uma máxima bíblica, mas precisamente, mas é, maravilha não? Então você, você que cuida desse seu, baixinho, você que tem aí esse contato frequentemente, cuide dele com todo esse amor, olha só rapaz, suplico-te, amor, com que me eduque-se, não fica falando palavrão, não fica xingando, não fica cada dia que passa, aliás, dando brinquedos que enseja a guerra, a luta, a agressão, o que tem de pais e mães responsáveis, distribuindo para os seus filhos, netos, bisnetos, familiares baixinhos, pequenininhos, esse tipo de brinquedo está terrível, portanto, a minha querida, nossa querida amiga, tem toda razão, sabe como é que ficou isso, Esperanto Groto? Anota aí meu jovem, Pablo, Pablo já sabe escrever em Esperanto, anota aí garoto, gostou? Não ficou mais suave, um pouquinho mais bonitinho, bonitinho, não acho bonitão, vamos lá, presta atenção pessoal, vou mais devagar, você do Facebook, presta atenção, anota aí, quero que você anote, por favor, gostou? o que é que nós temos a seguir, meu jovem técnico? Esperanto em Pequenas Doses Uma das características do Esperanto é ser muito mais fácil que as línguas nacionais, Zamenhof, o criador da língua internacional, eliminou ao máximo as irregularidades e exceções gramaticais, de modo que conseguiu resumir a gramática da língua em apenas 16 regras simples, veja por exemplo a regra de número 2, O plural se forma sempre com o acréscimo de um jota que se pronuncia como i breve, Exemplos, Tabloi, Mesas, Víroi, Homens, Virinoi, Mulheres, Lavirinoi, As mulheres, O objeto direto, também chamado modo acusativo, ou complemento dos verbos transitivos diretos, se forma com o acréscimo da letra M, assim, Mi legas la libron, quer dizer, Eu leio o livro, O acusativo é o único caso do Esperanto, firmado por motivo de clareza, os demais casos são regidos por preposições, como em português, Livro de Carlo, Livro de Carlos, Livro por Infanoi, Livro para crianças, Mi irás ao Mia domo, Eu vou para Minha casa, e assim por diante, É por isso que o Esperanto é muito mais fácil. Comunicando Givanildo Costa A alegria vem no ar Quando estamos a cantar Vem amigo, vem cantar também Vem amigo, vem cantar também Vem amigo, vem cantar também Sabia? É! Essa música também tem Esperanto, Também tem Esperanto, Que foi traduzido por meu amigo, Aroldo Silva, Que retornou para o hospital faz uns dias atrás. Sabe como é que ficou? Ficou assim, hein? Gostou? Pois é, pois é, pois é! É para você, Para você participar No seu programa Esperanto a Língua da Fraternidade Para toda a humanidade. Você no Facebook Vai participar daqui a pouco, hein? Olha, Foi, Tem passido, Tem sido muito legal A participação Do pessoal Geral No nosso, No nosso programa Via Facebook Que maravilha! Quer que não temos aqui, Meu jovem técnico? Responda se você é capaz. E como vocês são capazes? Capazes? Muito capazes! A semana passada, A pergunta foi altamente fácil, Muito fácil! Ele é usado para pentear, Como é o seu nome em Esperanto? Demos três opções, E a correta foi a letra C, Combilo, Combilo é pente, Como é que é pente em Esperanto, Meu jovem Pablo? Combilo, Isso mesmo! Anota no seu novo dicionário, Que você adotou, O dicionário do Pablo, Ele cada semana, Ele põe uma palavra diferente, Você no Facebook, Você no telefone, Você que está vendo, Escutando o nosso programa, Que maravilha! Semana passada, Quando fizemos o sorteio, Que foi muita gente, Quem ganhou? Foi o Fernando lá de Madureira, E o Fernando levou, Dois prêmios legais, Olha que maravilha! Foi o CD, Da minha amiga, Maravilhosa amiga, É a nossa Lília, Lília que é a dirigente, Que é a regente, Do coro de Bangu, Foi maravilhoso, Que está lançando, Um disco para a criança, Para o mundo melhor, Que eu estou passando, Para o Esperanto das Músicas, Olha, E compre o CD, Da nossa queridíssima Lília, Está maravilhoso, Para a sua evangelização, Para você escutar em casa, Está legal, Para o mundo melhor, Muito legal, O CD, Da nossa queridíssima, Lília, Minha amiga Lília, E também, Um outro prêmio, Que acompanhou, Que foi um outro livro, Que maravilha! Porque a pergunta para hoje é a seguinte, Pessoal, Atenção, A língua Esperanto, Foi definida pelos membros, Da Academia de Ciências da França, Como, Opção A, Uma obra prima, De lógica e simplicidade, A B, Uma obra confusa, E sem lógica, A C, Uma obra, Que destrói, As outras línguas, E pessoal, Qual é a correta, Será que é na A, Uma obra prima, De lógica e simplicidade, Será que é na B, Uma obra confusa, E sem lógica, Ou será que é na C, Uma obra, Que destrói, As outras línguas, E pessoal, Valendo, Valendo, Dois livros do nosso amigo, É o nosso, Queridíssimo, É o de Vieira Lopes, Vai ser entrevistado daqui a pouco, Quer ver só, Pequeno manual, De gramática do Esperanto, E Esperanto, Através das cores, Maravilha, Com a, Com a pronúncia, Ficurada, Em português, Para você, Será que é a A, Será que é a B, Será que é a C, Sei não, Sei não, Sei não, Quer que não temos a seguir, Meu jovem técnico, A Música, A Música, De Muzi, Ô amigos, Aqui Fabiano Henrique, Para apresentar mais um sucesso, Da Música Esperantista, O que é a mamãe, Sempre, A Música, Já identificaram a música? Pois é, um forró do Dominguinhos, cantado por um cantor argentino. Maravilha, hein, Espinando, pessoal? Pois é, que maravilha, eu só quero um xodó. Sabe como é que ficou isso em Espinando? Missopilhas Amanon. Vamos ouvir? E eu quero ouvir o meu amigo Alejandro Gostaveja para você. Vamos ouvir? Continuemos ouvindo. Maravilha. Música Música Quero mandar um abraço para o pessoal da família. É para o irmão Marcílio, que é a charada do Marcílio aqui da nossa rádio. Lá no Espírito Santo, para a minha irmã Bete, que está por lá, para todo mundo. Aí, pessoal, não se emocione. Vamos continuar ouvindo e eu quero ver. Lá no Espírito Santo. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Novo blog reúne versões em Esperanto de sucessos da MPB. Uma verdadeira galeria de esperantistas de destaque. Esperanto liga corações em novo romance. Resolvidos os problemas de quem digita em Esperanto. Um giro pelo movimento esperantista. Advogado lança manual de conversação comercial em Esperanto. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Comunicando Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é. Passiva conosco, quero que você passepe. Agora, urgentemente, é, quero que você diga, olha, dois primos maravilhosos para vocês. Olha que maravilha, hein? É o pequeno manual de gramática de Esperanto. Esperanto, olha, muito prático, muito objetivo para você aprender a língua internacional. Você aprender a língua internacional com muito menos tempo que eu coloco a outra língua. Mas para que eu vou usar o Esperanto? Vou falar com o mundo inteiro, garota. Ah, você escutou agora há pouco um cantor da Argentina cantando um forró. Gostaram, Esperanto? Que coisa boa, hein, garota? Gostaram? Eu gostei muito. Essa outra, Esperanto através das cores, com a pronúncia figurada em português para você, hein? Pois é, para você, meu amigo, Helder Lopes, Vera Lopes, que deverá entrar daqui a pouco na nossa conexão, pois ele está sendo bastante esperado nessa entrevista. Não deixe de participar conosco, que coisa legal. Mas olha, que eu queria fazer um outro comentário antes de nós termos a nossa conexão estabelecida. Queremos, nesse instante também, parabenizar o pessoal do Correio Espírita, o nosso queridíssimo Saulo, o Saulo que é o editor do Correio Espírita, ele que é também esperantista, né? E que fez uns quadrinhos fraternos, são umas brochuras muito interessantes. E essa que ele fez, a primeira, né? É sobre o homem de bem. Então, naquela mensagem estabelecida no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Allan Kardec, que tem por dito o homem de bem. E ele pegou aquele escrito, aquela mensagem, e fez uma porção de quadrinhos do homem, mostrando o que é o verdadeiro homem de bem. Olha, tá de parabéns, não só o Saulo, mas toda a equipe do Guerreiro Fraterno. Maravilhoso o trabalho que foi feito por eles, mas precisamente, onde tem o patrocínio de várias casas aqui. Muito interessante. E você, e não só Espírita ou não, porque fala de bem, peça esse quadrinho, né? Essas figuras, esses quadrinhos fraternos, lá para o Correio Espírita. Você pode entrar lá direto, não sabe, porque é o www.correioespírita.org.br. Tá maravilhoso para você. Você tá gostando, você tá gostando do programa, claro que você tá gostando. Mas você vai gostar mais ainda, se tiver o homem de bem, para você se referenciar. Você vai amar, amar profundamente. Mas quero que você diga urgentemente, olha, não deixa para amanhã, participa agora. É, a língua esperanto foi definida pelos membros da Academia de Ciência da França. Não foi concebido por mim, não, é, rapaz. Foi a Academia de Ciência da França. Uma obra-prima de lógica, é, o esperanto é uma obra-prima de lógica e simplicidade na A. Será que é na B? O esperanto é uma obra confusa e sem lógica. Ou será que é na C? O esperanto é uma obra que destrói as outras línguas, hein, pessoal? Será que A, 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 será que C? Dois prêmios maravilhosos para você. Pois é. Não deixa ele para se falar. A seguir você vai participar naturalmente com entrevista e tanto. Querendo tempo a seguir, meu jovem técnico. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor. 1.400 AM, a emissora da fraternidade. A Amazon Origem distribui no estado do Rio de Janeiro o mix de ômegas da Amazon Estrutio. Produto rico em ômega 3, 6, 7, 9, vitamina A e E, na proporção ideal da necessidade humana. E o melhor, esta composição aumenta muito rápido a sua imunidade. Lembramos você que o óleo de avestruz da Amazon Estrutio Caixinha Verde é alimento natural sem conservantes. Ouça esse depoimento. Meu nome é Francisco Humberto de Feitas Azevedo. Sou médico há 45 anos. Trabalho hoje na área de geriatria, de homeopatia, de nutrologia. Sou o único especialista em oncotermia da América Latina. Trouxe um aparelho da Alemanha e trabalho com câncer. Nós sabemos da importância dos ômegas e dos óleos, uma vez que nós não produzimos. O nosso organismo não é capaz de se sustentar sem que tenha essa suplementação externa. Fica aqui a indicação de que o melhor de todos os ômegas é o óleo de avestruz. Porque ele contém também o ômega 7, que é fundamental para a pele. Com os ômegas e o óleo de avestruz principalmente, indico a todos os meus pacientes. Até os pacientes com câncer. Porque facilita a recuperação dessa doença terrível que é o câncer. No Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, você encontra o óleo de avestruz e outros produtos nas maiores farmácias, lojas de produtos naturais e também em nossa loja na Cadeg. Telefone 2589 1022, 2589 1022. Ou através do nosso site. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 33 86 14 04, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21 33 86 14 04 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos esperando por vocês. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br. 15 horas e 30 minutos. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Advogado lança manual de conversação comercial em Esperanto. No oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista O maestro Flávio Fonseca lançou o blog Brasila Colecto. Trata-se de um repositório de letras de músicas brasileiras vertidas para o Esperanto. De acordo com o músico, a cada semana o conteúdo será atualizado. E todas as versões são corrigidas do ponto de vista linguístico e métrico. O endereço é esse, anote www.brasilacolecto.blogspot.com O esperantista grego Costas Kiriakos publicou o livro Sur la Pachoi de Doctoro Esperanto Laposteuloi. Trata-se de uma espécie de galeria de esperantistas de destaque, contendo 1.042 nomes de 97 países apresentados em verbetes. Kiriakos pesquisou toda a história do movimento em prol da língua internacional neutra e coletou nomes que vão desde o pioneiro Antony Gravovski a jovem húngara Verônica Puor. De acordo com a página da Associação Grega de Esperanto no Facebook, o escritor escolheu figuras que contribuem na construção fundamentada por Zamenhof. O livro Sur la Pachoi de Doctoro Esperanto Laposteuloi surge 85 anos depois da primeira edição da enciclopédia de Esperanto. Foi publicado no Ceará o livro do amor da escritora Liana Fernandes Dias. A trama aborda a relação de um casal unido pelo Esperanto. Recentemente, a autora participou de uma tarde de autógrafos promovida pelo Esperanto Clube Cariri em Juazeiro do Norte. Resolvidos os problemas de quem digita em Esperanto. Detalhes com Julieta Dulce. Foi lançado o programa Eoclavaro 1.2. Trata-se de um layout de teclado para máquinas que funcionam com o Windows 7, 8 e 10. O software foi desenvolvido pelo programador Washington Continho Correio Júnior. Todo o processo de instalação é simples, bastando que o usuário baixe, descompacte e execute o arquivo. Para o Windows 8 e 10, é necessário fazer uma pequena alteração nas configurações do painel de controle. Para o departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. O site da revista El Popo Latinio lançou uma série de vídeos em Esperanto sobre a culinária mundial. A Associação Universal de Esperanto publicou o regulamento do concurso de artes de 2018. Numa iniciativa pioneira em todo o mundo, o Abrigo Doce Morada promove um curso de Esperanto pelo aplicativo WhatsApp. O acervo da revista Monato está disponível para leitura. www.monato.net Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto? Uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0 operadora 61 3226 1298. Na internet www.esperanto.org.br Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Nesta quarta, dia 4, será lançado às 5 horas da tarde o livro Conversação Comercial em Esperanto, de autoria do advogado Helder Lopes. A obra é inspirada em contatos do autor com comerciantes de vários países, principalmente da China. O uso da língua internacional neutra vem sendo estimulado na área econômica. O livro estará à venda na Cooperativa Cultural dos Esperantistas, onde vai acontecer a palestra de lançamento. Detalhes pelo telefone 2220-7486. Plantão Esperantista Plantão Esperantista Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Rádio Rio de Janeiro O som do amor e da fraternidade Iluminando os caminhos da felicidade Estamos no ar Trazendo mensagens de luz Rádio Rio de Janeiro A rádio que faz a sua vida mais feliz Rádio Rio de Janeiro O som do amor e da fraternidade Iluminando os caminhos da felicidade Iluminando os caminhos da felicidade Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é. Quero que você participe urgentemente, olha. Não deixe ele participar. Participar semana que vem já era, já foi. Eu quero que seja agora, nesse instante, urgentemente. Olha só, pessoal, a língua Esperanto foi definida pelos membros da Academia de Ciência da França Como, opção A Uma obra prima de lógica e simplicidade Será que era B, então? No que é A? Vamos ver se era B Uma obra confusa e sem lógica Ou será que era C? Uma obra que destrói as outras línguas Hein, pessoal? Será que é A? 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 Sei não, sei não, sei não, hein? Valendo, hein? Pequeno manual de gramática de Esperanto Do professor Helder Lopes Pois é E além de outro livro dele Esperanto Através das Cores Com a pronúncia figurada em português Olha que maravilha Será que é A? Será que é A B? Será que é A C? Sei não, sei não, sei não Nós estamos tentando fazer a conexão com o nosso querido Helder Mas, lamentavelmente, tivemos um problema Então vamos substituir por uma outra entrevista E o nosso querido Helder Entrará em outra oportunidade Essa também é muito boa É uma entrevista que apresentamos Com o cantor lá da Itália Direto de Udine Que é o Manuel Rovere Ele que canta, inclusive, música brasileira em Esperanto É quem nós vamos ouvir nesse instante Numa entrevista feita pelo nosso querido Fabiano Direto lá da Itália de Udine Vamos ouvir? E eu quero ouvir com vocês Manuel Rovere Entrevista No programa de hoje, vamos falar de música Mas não é qualquer música Trata-se do maior sucesso do movimento esperantista dos últimos tempos Ele canta canções de amor E tem sido requisitado para se apresentar Nos mais importantes eventos de Esperanto em todo o mundo Interessante que, por meio da língua internacional neutra Nos tornamos amigos fraternos Estou falando do cantor italiano Manuel Rovere Ele conversou comigo direto de Udine Na Itália Manoel Rovere disse Prezado Fabiano Minhas saudações a você E aos ouvintes dessa valorosa rádio Desde agora eu lhe agradeço pela gentileza de conversar conosco Você não deve me agradecer Porque a satisfação é minha Não só de falar com você Mas também de ter um meio Para que possam me ouvir E me conhecer um pouco Yes, cara Quem me faria dizer esperantista? Quando você se tornou esperantista? A minha esperantista é muito tempo Esse ano de 1900 Em outubro Minha atividade Sem lá Minha atividade Minha atividade Faga para a E eu recomendo lutar guitarra, bassa guitarra, cantar todas as primeiras histórias, não é? Sim. E eu vou curar também o público. E agora, por isso, eu posso dizer que eu tenho muitos amigos aqui dentro do mundo. Sim, bom dia. Manuel Roveri se tornou esperantista no outono de 1985. Ele foi muito ativo no movimento esperantista, chegando a ser conselheiro da Federação Italiana de Esperanto. Depois, nos anos 90, ele deixou o movimento em função de desilusões e para cuidar de sua empresa. Há dois anos, após a sua aposentadoria, ele se reaproximou do Esperanto. Recomeçou a cantar e tocar guitarra e baixo. Ele tomou coragem para se apresentar em público. Desde então, ele pode dizer que possui muitos amigos mundo afora. Quando e por que você decidiu gravar seu primeiro disco? Então, mais um ano passado. Depois que eu... Compreendentemente, eu gostei de apresentar algumas vezes registradas em cantos. E então... Eu gostei de apresentar eles. E... E... Bom, eu recebi favoritos. Resultos. E eu comecei seriores. Não apenas aprendendo a ler a música, porque é muito bom. A guitarra e, em princípio, a bassa, a guitarra. Porque eu sou um muito bom bassista. E então... Eu contei os registros, e assim mais. E eu posso fazer... Produções, discos. Eu digo três profissionais. Mas... A boa qualidade, não é? Também para mim é muito útil para Esperanto, não é? Porque eu amo. Eu amo Esperanto. E eu acredito que... Se eu proponho para o público... Produto que eu... Produto que eu... Lá... 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 Ele disse que há mais de um ano, quando tomou coragem para apresentar algumas canções gravadas em casa por ele. O resultado favorável o incentivou a reaprender a tocar guitarra e baixo instrumentos que tocou na juventude. Ele procurou um estúdio para produzir um disco em qualidade suficientemente boa para ajudar a divulgar o Esperanto. Porque ele tem consciência de que um material mal produzido traria prejuízos ao Esperanto. Aqui, Rádio Rio de Janeiro, você ouve o programa Esperanto, a Língua da Fraternidade. Estamos conversando com o cantor esperantista italiano, Manoel Roveri. Então, eu vou concluir que o disco atingiu a meta, né? Então, se pode concluir que o disco atingiu a meta. Sim, tudo certo, porque eu não digo salvação das copias. Eu recebi gratuções e aplausos de muitos, 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 muitos anos para o mundo. E, infelizmente, eu percebi que, talvez, durante uma venha de Pasco, e o significado de uma venha de Pasco, eu espero que o meu novo disco tenha sido lançado. Embora não possa precisar quantas cópias foram vendidas em todo o mundo, ele recebeu aplausos e congratulações de inúmeros esperantistas de diversos países. Possivelmente, antes da Páscoa, ele espera que o novo disco seja lançado. Então, o próximo disco já está quase pronto? Quase pronto. Qual será o título do novo disco? Será, ainda existe amor? Segundo Manuel Rovere, o tema principal de suas canções é o amor. Amor profundo e sincero, segundo os sentimentos mais tradicionais. E se você tem muitos convidados e convidados para apresentar em Esperanto Aranjo, você tem sido muito convidado para se apresentar em eventos esperantistas? Sim. De fato, agora, durante a 40 anos, eu tive desculpações para se apresentar o calendário, porque eu prometi e segurei os concertos. Sim. Reagindo esse plano. Sim. Ele disse que sim. Este ano, ele está tendo dificuldades para administrar sua agenda, porque já fechou muitos shows. Mas ele ainda espera alguns convites, porque, como todo mundo, ele gosta de ter seu trabalho reconhecido. Desde já, aproveito a ocasião e agradeço pela sua gentileza em nos conceder esta entrevista. Ao final de nossa conversa, diga, por favor, suas últimas palavras aos nossos ouvintes. Sim. Compreendível. Fabiano, eu agradeço a você, porque você não é apenas um grande amigo. E também, você também diz o línguas. Você trabalha muito bem. Eu espero que você escute este tema, e também, agradável, meus palavras. Eu ainda espero que os meus músicos tenham ouvido com atenção e prazer minhas palavras. Espero também que minhas canções sejam do agrado de todos. Desejo a todos tudo de bom. Falamos no programa de hoje com o cantor esperantista italiano Manuel Rovere. E, para fechar com chave de ouro esta entrevista, vamos apresentar em primeira mão, no rádio de todo o planeta, a mais nova canção de Manuel Rovere. Vamos ouvir a versão do sucesso de Dino Pauli, Sapore di Salle. Com vocês, Manuel Rovere cantando Saboro de Salle. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Se diga, se tem lá que tem mim Saporou de salou, saborou de mano Maldolças na gosto de eu perdida Momente la cita, e em mal próximo Dieci omalsamas, vol la vivoci die L'attacoi forfluas, sensorai e migrai E resta se pusces, la custode salo Vibroncias enacron, posecies rigardoi Cai dinas as min sota, sursabe sursure Revenas viposte, iom datsas termillas Fumina sursablen, cai en bracoin miain Cai dum vivin quizás Saporou de salou Saporou de mano Saporou de ti Saporou de salou Saporou de maro I habas sur haute I portas sur lipe Qui am vi el lacvo, el irasca i veras Si dici ci tiene, blanque de mi Saporou de salou, saborou de mano Maldolcias la gusto, de io per vita Momente la cita, e em mal próximo Dieci omalsamas, vol la vivoci die La tagoi forfluas, sem zorgai, cai pigrai Cai resta se pusces, la custode salo Di bloncia sena quon, porecies rigardoi Cai dinas as min sola, sursabe sursune Revenas diposte, iom latzas termijas Humidas sursablen, cai en bracoin miain Cai dum vivin quizás Saporou de salou Saporou de maro Saporou de ti Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é Que maravilha a entrevista também do nosso queridíssimo Manuel Rouveri Não podemos estabelecer a nossa entrevista Com o nosso querido Helder Lopes Mas ele será entrevista na semana que vem Tá bom? Mas uma das coisas que Na entrevista que iria o nosso amigo Helder falar É um evento que vai acontecer no próximo sábado Lá na Cooperativa Cultural Esperantista Lá no 13 de maio 47 Sobre loja 208 Mais precisamente 108, né? O vigésimo treinamento de instrutores de Esperanto Que vai ser o tema Ensino de Esperanto Sem a gaiola da gramática Para crianças e jovens Então será um trabalho que vai ser desde 8h30 até 17h Teremos a participação do nosso companheiro Fernando Pita Que vai falar sobre produção de material didático Também o uso de material para o ensino de criança Também pela nossa amiga Marilza Teremos também o Vitor Hugo Fazendo uma abordagem comunicativa no ensino de línguas Também teremos um projeto de identidade do idioma A partir do eu Interessante isso aqui Feito pela Dice Salles A nossa cantora E a gramática O ensino da gramática, né? E como também utilizar o Esperanto falando Pelo nosso queridíssimo Altamiro Portanto, está aberto para todo mundo Vá participar, vamos participar Ali na Cultura, na Cooperativa Que é um trabalho feito junto com a Associação Esperantista Do Estado do Rio de Janeiro Que fica aqui na Teófilo Atone É a sua sede Para aqueles que não são sócios Vão pagar 20 reais Para quem é sócio da Associação e da Cooperativa Pagarão 10 reais E nós estamos quase nos despedindo Não fica triste, não Olha, estamos quase terminando Olha que coisa séria, hein? Como último aviso Para você aprender Esperanto Lá, lá No nosso Tabernáculo Espírita Paulo Estevam Curso de Esperanto para você, hein? Prepare-se A partir do dia 28 de abril Nós estamos dando um novo dia, hein, pessoal? 28 de abril Teremos no TEP Curso de Esperanto Ali na Juventus e Venezes 578 E olha Presta atenção ainda, pessoal Nesse final de semana Nós teremos Uma tarde fraterna No Tabernáculo Onde fará palestra Também Maravilhoso Nosso queridíssimo Amigo Que vai falar sobre a terceira Revelação Que agora O nosso queridíssimo Amigo Que eu não consigo lembrar O nome dele Mas eu vou lembrar até Nós teremos O nosso queridíssimo amigo Falando sobre Ele é do Humildade e Amor Ali De Irajá E que vai falar Sobre a terceira Revelação Que maravilha Não deixe de participar conosco E se você disse que a resposta Correta É a letra A Meus Parabéns Muito bem, pessoal Então vou mexer pra lá Vou mexer pra cá E saiu Pra quem? Saiu Pra nosso amigo Arthur Arthur aqui da ilha Que maravilha, hein? Maravilha Não deixe de participar conosco Portanto, como é que a gente faz? Dizem, vindo, dá com... Giz! A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade 15 horas e 55 minutos